Olá, meus amores, bom dia pra vocês. Tudo bem, espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam se cuidando, que vocês fiquem em casa, tá bom? Essa semaninha a gente teve um recesso, mas se Deus quiser, Deus vai permitir que a gente retorne, que essa pandemia acabe, pra gente voltar à nossa vida, à nossa rotina normal, tanto de casa, de passear, como de ir para a escola, tá bom? Então, essa semana nós voltamos com as nossas videoaulas, e hoje eu vou iniciar com a aula de português. A Tia já falou um pouquinho, e hoje ela vai revisar mais um pouquinho, e vai mostrar pra vocês um exercício e as páginas do livro que serão feitas, ok? Vamos lá? Então, ó, hoje nós vamos falar novamente sobre palavras, nós falamos sobre letras, falamos sobre sílabas, e juntando as letras formamos sílabas, juntando as sílabas formamos palavrinhas. Vamos lá? Então, ó, eu tenho aí, ó, várias palavrinhas descritas de várias maneiras, temos boneca, sapo, menina, dado, pata, sapato, menino, bota, mala, mina, jogo, temos várias palavrinhas. Aqui, ó, eu tenho a palavra, menino. Vamos repetir? Menino. M-E faz me, N faz ni, e N-O faz nó. Então, juntando, formamos a palavra menino. Menino. Sílaba me, sílaba me, sílaba ni, e sílaba no. Me, ni, no. Temos aqui a palavrinha sapato, ó. S com A, sa, P com A, pá, P com O, to, sa. Pato. Olha só como é que a gente quer ver a palavrinha sapato. Temos aqui também a palavra bota, B com O, bó, T com A, a, bó, ta. Temos a palavra uva. Letra U mais V com A, vá. Então, formamos a palavra uva. Temos aqui, ó, o dado, D com A, dá, D com O, dó, da, do. Olha como formamos a palavrinha dado. Temos a palavra casa. Olha, C com A, cá, S com A, sa. Só que esse somzinho da palavra sa, já é diferente, ó. Ca, zá. É o S com A, com o som de zê. Aí entramos no livro, né, página 68. Quem já fez, tudo bem? Quem não fez? Se assinar, vai explicar novamente. Né, como é que é pra ser feito? Nós temos aí, ó, a página 68, escrito Palavras. Procurando uma brincadeira para cantar. Veja o que encontramos na internet. Todo mundo conhece essa musiquinha. Tumba, laca, tumba. Então, vamos lá? Quando o relógio bate a uma, todas as queveiras saem da tumba. Tumba, laca, tumba, tumba, tá. Tumba, laca, tumba, tumba, tá. Aí na letra A, tá pedindo pra você pintar os espaços que há entre as palavras do trecho acima. Então, você vai pintar. Tem uma palavra, você pinta. Tem outra palavra, você também vai pintar. Ok? Na letra B, tá pedindo pra gente ler mais um trechinho da cantiga. Olha lá. Quando o relógio bate as duas, todas as caveiras pintam as unhas. Tumba, laca, tumba, tumba, tá. Tumba, laca, tumba, tumba, tá. Quando o relógio bate as três, todas as caveiras imitam o chinês. Tumba, laca, tumba, tumba, tá. Tumba, laca, tumba, tumba, tá. Aí, virou a folha na página 69, nós temos a letra C. Algumas palavras do trecho apresentam no item B, apresentado no item B, foram escritas todas juntinhas. Vocês vão separar, utilizando tacinhas, colocando, ó, tacinhas pra separar uma palavrinha da outra. Letra D. Agora, vocês vão completar a continuação da cantiga. Estreba as palavras, respeitando os espaços entre elas. Eu vou terminar de cantar a cantiga e vocês vão prestar atenção pra saber quais palavrinhas vocês vão colocar nos espaços que estão vazios, ok? Quando o relógio bate as quatro, todas as caveiras tiram o retrato. Tumba, 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 tá. Tumba, laca, tumba, tumba, tá. Quando o relógio bate as cinco, todas as caveiras apertam o cinto. Tumba, laca, tumba, tumba, tá. Tumba, laca, tumba, tumba, tá. Quando o relógio bate as seis, todas as caveiras jogam o xadrez. Tumba, laca, tumba, tumba, tá. Tumba, laca, tumba, tumba, tá. Para que possamos entender o que está sendo comunicado, cada palavra deve ser escrita separada uma da outra. Ok? Então, ó. Essa é a música do Tumba, tumba. E lá na página 70. Número um. Reescreva os versos das parlendas a seguir, separando as palavras corretamente. Eu vou cantar, ó. É canja, é canja, é canja de galinha. Arranja outro time para jogar na nossa linha. Canja, é canja, é canja de galinha. Arranja outro time para jogar na nossa linha. Então, vocês vão separar essas parlendas pelas palavrinhas. E tem, ó. A da bruxa. A tia Sinara não sabe cantar. Ela vai ler. Era uma bruxa à meia-noite, com uma faca na mão, passando manteiga no pão. Era uma bruxa à meia-noite, com uma faca na mão, passando manteiga no pão. Então, ó. Vocês vão separar. Uma em cada pedacinho. Ok? Na página 71, eu tenho aí uma nova leitura. Agora, vamos ler uma nova parlenda, que também apresenta números. Eu vou ler para vocês. Ó, acompanhe. Né? É a parlenda do 1, 2, feijão com arroz. 1, 2, feijão com arroz. 1, 2, 3, 4, feijão no prato. 5, 6, com molho inglês. 7, 8, comer biscoito. 9, 10, comer pastéis. É agora, ó. Vocês tentem ler aí, ó. Tá? 1, 2, feijão com arroz. 1, 2, 3, 4, feijão no prato. 5, 6, com molho inglês. 7, 8, comer biscoito. 9, 10, comer pastéis. Viu como é fácil? Aí nós temos uma página ampliando os saberes, com vários livrinhos. Inclusive, tem uma aí, que o nome se chama A Chubarada, que é um dos nossos livros paradidáticos. Para poder, se a gente quiser saber mais, a gente pode procurar nesses livrinhos aí. Tá ok? Então, vamos lá, ó. Temos aí um exercíciozinho que vai pra casa. É onde você vai formar palavrinhas utilizando os símbolos. Nós temos aí vários símbolos. A borboleta tá no cá, a flor tá no T, a joaninha tá no G, o balão tá no lar, o trem tá no rir, a abelhinha, não, a abelhinha, é, tá no gol e o cupcake tá no pé. Então, vocês vão ver qual é o desenho e vão colocar as sílabas para formar as palavrinhas. Combinado? Espero que, ó, vocês estejam muito bem, tá? Espero também que a gente possa retornar o mais rápido possível. te assinar, tá aguardando vocês e até a próxima, tá? Beijinho, a coação de cada um. Beijo! tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.